Olha pessoal, hoje eu vou fazer uma misturinha bem rapidinho aqui no tanque mesmo pra vocês estarem colocando as roupas brancas de vocês aí pra estar desencardindo, tá bom? Olha, vou colocar aqui um pouco de detergente, coloca aqui no tanque, pode usar o de coco, neutro, qualquer detergente que vocês tenham aí, um pouquinho só, tá? Vou colocar aqui também um punhadinho de sal, um punhadinho de sal de cozinha, que serve aí pra limpeza e pra dar realce nas cores das roupas, mas nós vamos usar aqui nas roupas brancas. E vou usar um pouco de vinagre de álcool, ó, um pouco só. Coloca aqui e agora eu vou colocar a água. Uma ótima dica aí pra quem está sem água sanitária em casa, tá? Está sem água sanitária e quer clarear a sua roupa. Aí você vem aqui com a sua roupa branca e coloca aqui dentro. Deixa aqui, eu gosto muito dessa misturinha, pra calcinhas e sutiras. Calcinhas e sutiras. Deixa aqui, deixa uns 5 minutinhos, depois que vocês venham e enxáguem. Até pouquinho, eu venho com a misturinha, pra você que está sem água sanitária em casa. Vamos deixar aqui. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui pra dar uma enxaguada. Olha, pessoal, já deixei aqui meus 5 minutinhos. A roupa já está clarinha. Olha, olha. Olha, olha. Tá vendo? Olha aqui. A coisa mais linda. Essa blusa, ela é meia esverdeada. Bota aí nas suas calcinhas, sutiãs. E essa água aqui, você coloca um pano de prato. Vou colocar meus panos de prato aqui. Essa é a minha diquinha de hoje pra vocês, tá? É a minha diquinha de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto